Doce de leite de forno. Olha só, gente, que delícia que fica essa receita. Olha isso aí, super fácil de fazer com apenas um ingrediente. Gente, quem gosta de doce de leite vai amar essa receita. Vamos pegar uma assadeira, pode ser a forma de pudim ou outra que vocês desejarem. E vamos acrescentar uma, duas, três caixinhas de leite condensado. Se vocês quiserem fazer com apenas duas, também podem. E quero convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like. Temos várias receitas super fáceis de fazer. Colocamos o leite condensado, agora nós vamos cobrir com papel alumínio. E vamos pegar uma outra forma para nós assarmos em banho-maria. Vamos colocar um pouquinho de vinagre, para não deixar a forma ficar preta. E vamos colocar água quente, pessoal, para acelerar o processo. Água quente até a metade da forma de baixo. E vamos deixar no forno, 200, 220 graus, por cerca de uma hora e meia a duas horas. Se vocês desejarem que ele fique mais moreninho, pode deixar cerca de duas horas, ok? Será que ficou bom? Olha só, gente, que delícia que ficou. Olha o aspecto dele, bem moreninho, bem consistente. Façam aí na casa de vocês e deixem aqui nos comentários que vocês vão gostar. Eu vou colocar agora nos potinhos menores e vou deixar na geladeira para ele ficar geladinho. Olha só que delícia. E vocês viram, pessoal, como que rende? Eu usei três caixinhas de leite condensado para ficar desse tanto de doce de leite. Muito obrigada a todos que ficaram até o fim do nosso vídeo. Aproveita, deixa o seu like e compartilha essa receita super fácil com apenas um ingrediente. Aproveita, deixa o seu like e compartilha essa receita.